Fala rapaziada, firme e forte, Felipe aqui falando. Hoje eu quero falar de um talk que ontem o CEO da Binance, o CZ, acabou mencionando em uma live. Você quer saber qual que é essa criptomoeda? Vou fazer uma análise fundamentalista, uma análise gráfica. Então, bora pro vídeo. Pois bem, se você não é inscrito no canal, se inscreva aqui, compartilha. Então, bora pro vídeo. É ontem o CEO da Binance, acabou mencionando em uma live, uma criptomoeda que eu quero estar aqui trazendo pra você. E fazer uma análise técnica, uma análise fundamentalista, ver se realmente é um bom projeto, se vale a pena estar investindo neste projeto. Bora lá, então. Eu acho que isso é muito interessante. Eu acho que esportes são muito interessante. Um número de chileis e um número de projetos que apoiam tokens, eu acho que isso é muito legal. Então, eu acho que o fundamentalismo, eu acho que ainda tem muitos blocos fundamentais, básicos de construção básica, básica de infraestrutura no ecossistema. Isso também é interessante. O boleto é ainda muito interessante. Pois bem, o que deu pra entender nessa entrevista? Eu não entendo muito inglês, mas quem entender melhor, dá uma olhada nessa entrevista aqui, tá? Vem falando também, acho, do balanço dessa token, dessa criptomoeda. Mas qual token que ele estava falando? Ele estava falando dessa empresa aqui, desse token, dessa criptomoeda. A Sport Finance, ok? Hoje ela está a 00.1, ok? E vamos falar um pouquinho sobre esse token. Para o maior exchange do mundo, o senhor da maior exchange do mundo, que é a rede Binance, falar desse token, é bom a gente levar em consideração, né? Porque qualquer criptomoeda que ela está na Binance, tende a valorizar bastante. Então é uma criptomoeda que eu já estou comprado. E vamos falar um pouquinho sobre a Sport Finance, ok? Eu estou aqui na BCSCAN primeiramente, vamos analisar ela. Hoje ela tem mais ou menos 81 mil holders, né? Ela tem 81 mil holders. Ela está com um supply aí de 28 trilhões de moedas, de criptomoedas, né? Ou quadrilhões. 28 quadrilhões, na verdade, tá? É bastante token, viu? É muito token. Mas se a gente analisar esse token aqui, ó, que é um NFT, a Sport Finance visa criar um ecossistema combinando. Mas se a gente olhar como que funciona a queima desses tokens, é igual a SafeMoon praticamente. Eu não sei se a SafeMoon é a mesma porcentagem da Sport Finance. Porque se você reparar na SafeMoon, você a todo momento ganha criptomoedas, né? Com as transações, as vendas, uma boa parte é destinada para os holders e a outra parte é queimada. No total dá 6% da Sport Finance. Eu não sei exatamente o quanto dá a SafeMoon. Mas quando também um projeto, não sei se vai fechar liquidez, um projeto ele decide fechar liquidez, por exemplo. 80% dos tokens ninguém pode vender. Ou seja, as baleias não podem despejar. Logo, a cotação tende a manter ela estável, né? Na verdade, isso é uma segurança para a gente, para a gente que é acionista e holder. Isso é muito legal quando um projeto ele fecha liquidez. Por quê? Porque o recado que ele quer dar para o mercado é isso aqui não é uma scam. Ou seja, é um mercado muito... é um projeto bom. Você não tem que tratar ela como uma shitcoin, como, sei lá, qualquer projeto. Então, vale a pena. Eu não sei se esse projeto vai fechar liquidez. Alguns projetos que eu estudei, como a TK e a SafeMoon, fecharam liquidez. Então, é muito bom para a gente que está investindo no projeto, que dá segurança, né? Para a gente que é holder, dá segurança de que é um projeto que realmente vai andar. Que a gente não vai colocar dinheiro e vai perder como muitos projetos que tem aí no mercado, né? Tem mais de 9 mil criptomoedas no mercado. Então, para você selecionar e pegar projetos que estão no início, é muito difícil. Tem que fazer um estudo. É mais ali aquele dinheiro que você não vai sentir... que você pode perder, vamos dizer assim. Porque, às vezes, esse dinheiro pode virar pó. Mas quando tem um projeto em si, como ele tem um objetivo, realmente vale a pena investir. Ainda mais agora o CEO da Binance, o CZ, falando da mais credibilidade ainda para a gente estar investindo. Eu já estava investindo independente dessa notícia. Hoje eu aportei um pouco mais, eu aumentei um pouco mais a minha posição, a minha mão ali. Mas eu pretendo cada vez mais estar aumentando a minha posição, conforme as notícias forem saindo, tá? Vamos lá. É um supply aí de 100 quatrilhões de tokens, tá? Teve uma queima já de quase 50%, ó. Tokens queimados 50%, 51%. Eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo o roteiro, tá? Para você estar dando uma analisada. Eles têm a parceria agrícolas, tá? Tem desenvolvimento da blockchain. Enfim, tem bastante parceria aqui, bastante pessoas envolvidas nesse projeto. E vamos lá. Vamos fazer uma análise gráfica aqui. Ela deu esse pump já. O bom é que está um bom momento para a gente comprar. Por que está um bom momento para a gente comprar? Imagine que na euforia que subiu ali, sei lá, uns 300, 500, 1000%, muitas pessoas compraram o topo, né? Uma coisa que você tem que entender é preço subindo, não se compra. Se vende, preço caindo, não se vende, se compra. Ao contrário, muitas pessoas na euforia, no desespero, acabam comprando o topo. Porque uma coisa certa nessa vida é a morte, o erro e a correção. O preço sempre vai subir, mas ele também vai devolver, vai ter uma... Vai vir pelo menos uma correção aí, porque pessoas realizam o seu lucro. Pessoas que compraram mais barato, quer que o preço suba para que ele possa estar vendendo mais caro e depois recomprar mais barato, né? E nesse projeto está dando uma oportunidade, né? Da gente comprar aqui nesse suporte. No suporte tem muitos compradores que impulsionam o preço para cima. Então está numa região legal aqui para a gente estar comprando. Se porventura o preço perder esses fundos, ele vai vir talvez buscar esse fundo aqui, ó. Na verdade, esse fundinho aqui, ó. Esse suporte, né? Mas ainda não formou nenhum pivô de alta, uma tendência de alta. Vai ter que romper esses topinhos aqui, tá? Para ele continuar, fazer uma tendência, vir, fazer o reteste. Parar nesse suporte aqui, nessa resistência, né? Romper essa resistência. Talvez vai ficar em lateralidade até chegar na máxima história. Mas sempre quando fica próximo, assim... É, o bom de cripto, o bom é ir, né? É muito volátil, né? Muita briga. Então, às vezes, você... Do nada, isso aqui, ó. Do nada, isso aqui pode virar um pump, né? Ele lateralizar aqui. E do nada, vem um pump enorme aqui, sei lá. Um pump, deixa eu pegar aqui. Um pump enorme. Um pump enorme, vir, valorizar, sei lá, 500 mil, 2 mil por cento já. Na criptomoeda, isso não é impossível, né? Ver valorizações, assim, gigantes, né? Mas como a gente está nesse projeto no início, realmente vale a pena, porque a gente compra muitas moedas, tá? Pois bem, como que a gente faz uma... Onde a gente encontra para a gente estar comprando essa criptomoeda, Felipe? Então, tem duas formas, tá? Pela sua wallet, ok? Pela sua... Pela Trust Wallet. Tem um tutorial aqui, eu vou deixar aqui no link do vídeo. Um passo a passo de como comprar pelo celular, tá? Pela Trust Wallet, você conectar. Mas o conceito é o mesmo. Você vai ter que transferir real para a Binance, tá? Fazer um Pix lá. Fazer um depósito aqui, ok? E você vai ter que converter em BNB. Você pode converter pelo aplicativo do celular, se eu não me engano, tá? Ou você pode transferir, converter... Transferir pela... Fazer um trade aqui, né? No trade clássico, você vai converter BNB real por BNB, tá? Você tendo BNB na carteira, aí vem isso aqui, ó. Smart Chain, tá? Para você conectar. Para você estar conectando a sua carteira, tá? Ó. Vai ter um passo a passo aqui. Só fique esperto com a rede, tá? Só fique esperto com a rede. Então, você vai mandar BNB para a sua Smart Chain ou BNB para a sua Trust Wallet. Tanto faz. Por exemplo, ah, eu quero transferir BNB para a minha carteira, para a minha Smart Chain. Vai gerar um código, uma senha. Você não pode perder de hipótese alguma. Acho que vai até fazer um tutorial, tá? Mais fácil de como fazer, instalar a rede Smart Chain. Tem que ficar atento só com algumas coisas para você não perder BNB, tá? Perder o seu dinheiro. Por quê? Por causa da rede, tá? A rede tem que ser igual, ó. Rede Binance Smart Chain. Você vai lá na Binance, ó. Você vem na parte de... Você vem aqui em carteira. Você vem aqui em Fiat, né? Depositar e sacar. Você vem aqui na parte de sacar, criptomoeda. Ou seja, você quer pegar a criptomoeda da corretora. Você quer transferir o quê para a sua carteira? Não é BNB? Então, a gente vai transferir BNB. Eu, infelizmente, não estou sem BNB aqui, tá? BNB, para quem não sabe, é ouro. É muito... Mas vai valorizar bastante. Então, como eu quero transferir BNB para a minha carteira, eu tendo BNB aqui na Binance, né? Eu vou pegar o código da minha carteira, da minha Trust, né? Da minha carteira rede Smart Chain, tá? E vou transferir para cá. Eu vou colar aqui, ó. Endereço BNB do destinatário. Preste atenção. É BNB. Não é Bitcoin. Não é TRX. Não é Tron. Não é XRP. É BNB, tá? Que você vai transferir para lá. A taxa de gás que você vai pagar, a taxa dessa transição, você vai pagar quase R$2, R$1,60, tá? E qual rede que é, Felipe? Binance Chain, né? Ou Binance Smart Chain. É Binance Smart Chain, tá? Aí você transfere a quantidade. Vai pedir a identificação do Google, né? E também vai mandar um e-mail pedindo a senha, tá? Aí tendo BNB na sua carteira, beleza. O que você vai fazer? Você vai transferir BNB pela criptomoeda que você quer. Isso serve para qualquer coisa. Porque muitas vezes o que acontece? Essas criptomoedas nem estão em Exchange, mas eu consigo comprar e deixar na minha carteira. Porque quando a criptomoeda está na sua carteira, ela é sua. Quando ela está na corretora, ela não é sua. Ela é da Exchange. Então, se porventura acontece de da Exchange perder e tal, assim como aconteceu na Turquia, mas na Binance tudo bem, né? Na Binance é a maior Exchange do mundo. É como se fosse, vamos dizer, um Itaú, um Bradesco da vida. A gente pode até confiar um pouco mais. Mas o grosso, né? Aquele volume de dinheiro é bom você ficar na sua carteira, na sua trust, tá? Então, sempre salva essa senha em sete chaves, cara. Deixa aí no e-mail, deixa aí em foto, porque você não pode perder. Se porventura você perde, acontece alguma coisa com o seu computador e você vai precisar dessa senha para acessar a sua wallet. Senão você não consegue, cara. Você vai perder as suas criptomoedas. Então, preste atenção. Você tem que salvar em quatro senhas o código gerado ali, tá? Então, salve ali em quatro, cinco pontos ali para você não perder. Mas o que acontece? Agora a gente vai transferir BNB, trocar BNB pela criptomoeda que a gente quer. A gente vai acessar PancakeSwap, tá? PancakeSwap. Então, a gente vai trocar BNB pela criptomoeda que eu quero. Eu posso trocar por qualquer cripto, né? Que muitas vezes não está listado em uma Exchange. Quando uma criptomoeda é lançada, eu posso comprar através do contrato. Por exemplo, e como que eu posso acessar ela? Eu posso ver se ela está na CoinMarketCap. Muitas vezes ela não vai estar listada na CoinMarketCap, tá? Mas você vem aqui, ó. Se porventura ela já estiver, você vem aqui no contrato, tá? Copia o contrato. Mas se ela não estiver, Felipe, onde que eu vou encontrar? Na BCSCHAM, tá? Você pode procurar aqui pela criptomoeda. Só fique esperto com o nome, porque tem criptomoedas com nome muito igual. Eu já comprei a criptomoeda errada, queria comprar uma, comprei a outra e perdi dinheiro, já, uns 500 reais mais ou menos, por causa do contrato ser diferente. Então, verifique se realmente é a criptomoeda que você está querendo. Muito cuidado. Ou você pode entrar no próprio site da criptomoeda. Por exemplo, se eu for no site aqui dela, provavelmente o contrato dela vai estar aqui no site dela também, tá? Ou eu posso entrar na Goink também, tá? São três sites que eu vou estar deixando aqui na descrição que você pode estar achando o contrato da criptomoeda que você quer comprar. No caso, a gente quer comprar a Sporey, então eu vou copiar o contrato, tá? Vou copiar o contrato dela. Eu estou aqui na PancakeSwap, eu vou aqui, ó, em Trade, tá? Em Troca. E vou trocar BNB pela criptomoeda que eu quero, nesse caso a Sporey. Eu vou em Trocar aqui, fazer um Trade. Mas antes eu vou ter que conectar a minha carteira, tá? Pelo celular é a Trust Wallet. Você pode também conectar a rede Smart Chain lá na Trust Wallet, tá? Só que aí você vai na Conectar e salvar, vai pedir o código lá, o mesmo código de verificação, tá? Então nesse caso aqui eu vou conectar a minha carteira, tá? Eu vou fazer um passo a passo melhor, um pouquinho mais complicado por causa da rede. Mas eu vou trocar BNB pela criptomoeda que eu quero. Pode ser qualquer uma. Nesse caso, como você está dando um exemplo, é a Sporey Fines, tá? Eu copio o código da Sporey Fines, tá? Aqui. Aí, vai aparecer aqui. Aí o Adson, tá? Compro pelo contrato. Nesse caso, eu não tenho BNB na minha carteira, tá? Eu já fiz uma compra. Mas qual que é o Slipey? A única coisa que você tem que ficar atento é o Slipey, a taxa de rede que você aceita pagar. Normalmente fica entre 6% e 12%, ok? Mas a gente sempre tenta o mínimo, porque às vezes vai também, de 1 a 12, tá? Às vezes até de 0,1. Mas como que eu faço para comprar, pagar menos taxa? Quando a gente compra, por exemplo, vou até dar um exemplo aqui. Vou colocar 0,4, tá? 0,4. Quando a gente compra, você está vendo que vem no final 0,0,0? É uma caralhada de moeda, né? Uma porrada de moeda que a gente compra. Você coloca 0,1, tá? 0,1. Aí você vê se consegue pagar menos taxa. Ou às vezes pode ser a rede antiga, como atualizou recentemente a PancakeSwap. Tenta essas duas redes para ver qual você paga menos taxa. Mas vai ficar entre 1 e 12. Você vai tentando. Ai, não deu. Vai aparecer uma mensagem de erro aqui, tá? Eu não vou conseguir comprar porque eu não tenho BNB aqui, tá? Aí vai aparecer para você confirmar e você confirma, tranquilo. Eu hoje, acho que eu estou com uns 500 reais, acho que em Spotify, nesse, tá? Acho que nem isso. Deixa eu ver em USDT, ó. Em USDT. Agora, estou com 40 dólares ali, mas acho que eu coloquei um pouco mais, tá? Acho que eu coloquei uns 60, 70 dólares. Coloquei, acho que um pouquinho ali na resistência, nessa resistência aqui, tá? Mas agora já está um bom preço para a gente estar comprando ela. Eu acredito que desse fundo ela não perde. Se perder vai ficar um pouquinho mais complicado, mas é coisa rápida, tá? Mas é um projeto para longo prazo, tá? Lembra que o buy and hold supera qualquer um. Mas sempre que você tiver lucro, coloca o lucro no bolso. Pelo menos tira o seu investimento, seja de qualquer criptomoeda. Você não tem que ter dó de criptomoeda, mas sempre olhe um horizonte de longo prazo, beleza? Espero que você tenha entendido esse vídeo, espero que você tenha gostado. É aquilo que eu estou fazendo com o meu dinheiro. É um projeto bom, sólido, que na minha percepção vale a pena investir. Mas isso cabe a você. Então seja responsável. O mais importante do que ganhar é não perder. Lembre do gerenciamento de risco. Não vende casa, carro, apartamento ou faça financiamento para investir no mercado financeiro, tá? É aquele dinheiro ali, entre aspas, que não vai te faltar. Porque é um projeto que a gente, às vezes, a gente não sabe que vai vingar, né? Se realmente vai vingar. Mas nesse caso aqui, como é um CEO, vai dando mais credibilidade para a gente. Uma outra coisa também, que é bom sempre você acompanhar, é o Twitter de toda criptomoeda que você está comprado. Seja no Twitter e também no Telegram, tá? Sempre eles postam informações. É uma comunidade muito forte. Eu, se não me engano, acho que tem 20 mil holders, acho que no Telegram. 20 mil pessoas lá. Eu não sei se é a Bonfire também. Essa é uma outra criptomoeda que você está trazendo. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se inscreva aqui, curta, compartilha. E aí, você vai investir nesse projeto? Vale a pena? É nóis, tamo junto. Bora pra cima, irmão. TARGET ON MY BACK LONE SURVIVOR